E falam assim, ai mano, você parece muito Lula Moroso Aí eu vou levar o Lula, né? Aí já tá o time completo aqui, não é não? Então, agora é a hora de tirar a foto, de fazer a beleza Tem alguma musiquinha aí que eu preciso dançar? Eles dançam, né? Os personagens dançam E eu vou levar o Lula, né? Os personagens dançam E eu vou levar o Lula, né? Os personagens dançam